O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da Sarsa, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, Tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a Vossa, Senhor. Meus queridos irmãos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Padre Antônio, o Padre Alex, As leituras que nós ouvimos hoje, elas são um desafio à nossa compreensão humana. A primeira leitura que nós ouvimos, do livro do Apocalipse, nos faz lembrar da famosa visão de Zacarias, onde o profeta, ele contempla um candelabro que é símbolo da presença divina no templo. E hoje, o livro do Apocalipse, o meio deste símbolo da presença divina no templo, que aparece logo nos primeiros versículos da leitura, o autor, ele proclama a vitória dos mártires e recorda a ressurreição dos ossos, os ossos ressequidos. O mundo de Deus vai além das nossas categorias e da nossa compreensão humana. Por isso, o evangelho que nós ouvimos aparece também a questão da ressurreição dos mortos. Essa ressurreição dos mortos, como nós ouvimos no evangelho, dividia os dois grupos no meio do judaísmo, os fariseus e os saduceus. E pela discussão de hoje no evangelho, os saduceus, eles querem ridicularizar a fé farisaica. e eu faço uso das catequeses de São João Paulo II, quando São João Paulo II fez uma série de catequeses falando sobre o amor humano, que muitos conhecem como a teologia do corpo. Para compreendermos, até porque o Papa João Paulo II gastou pelo menos oito catequeses para falar sobre a ressurreição da carne. Sobretudo, ele utiliza uma série de catequeses para falar sobre o evangelho que nós ouvimos hoje. Então, peço que a nossa atenção auxilie o Espírito que nos faz compreender as palavras de São João Paulo II. São João Paulo II dizia que os saduceus, eles afirmavam que não existia a ressurreição. E foram interrogar Cristo sobre a lei do levirato. Existiam sete irmãos, o primeiro casou-se, não deixou filhos, o segundo, o terceiro, e aconteceu da mesma forma com todos os irmãos. Aí a pergunta, nem sempre preparamos o nosso coração quando levamos a Deus as nossas perguntas. Eles não prepararam o coração para obter de Deus a resposta que Jesus Cristo tinha para eles. Na ressurreição, essa que se casou com sete, será de quem? Cristo refere-se à ressurreição, diz o Papa João Paulo II, desvelando assim uma dimensão completamente nova do mistério da humanidade. E que dimensão é essa? Afirma o Papa. Na ressurreição dos mortos, o vínculo matrimonial perde a razão de ser. Eu vou repetir. Na ressurreição dos mortos, o vínculo matrimonial perde a razão de ser. E continua o Papa João Paulo II dizendo que isso acontece porque os justos eles participam da vida de Deus sem mais existir a ameaça da morte. depois que a pessoa morre, diz a carta aos hebreus 9,27 que após a morte vem o julgamento. Quando a pessoa sai dessa condição onde a morte já não ameaça mais, a pessoa ela fica livre também das preocupações de vencer a morte por meio do casamento e por meio da procriação. então Jesus está dizendo por meio da sua resposta que o vínculo matrimonial é uma realidade temporal. Isso significa que o esposo no tempo que ele tem ele deve oferecer a sua esposa essa possibilidade de experimentar a eternidade já aqui na terra. de que modo? Tenha a coragem de promover o bem-estar da sua esposa. Tenha a coragem de promover o bem-estar do seu esposo. Tenha a coragem de promover o bem-estar para seus filhos no âmbito da dimensão comunitária. Tenha a coragem de criar um ambiente de bem-estar para aqueles que moram com você na mesma casa. Porque, repito, existem realidades que acontecem apenas no tempo. Nós estamos no tempo buscando a eternidade. Por isso, o salmista diz que Deus é o amor da vida dele. É o refúgio libertador, fortaleza e abrigo. Nele, eu encontro o escudo. Ele é aquele por quem eu espero. Não há, portanto, duas vidas, esta e a outra. Por isso que pedi a Deus e ao Espírito que revelasse ao nosso coração essa compreensão acerca do Evangelho do dia de hoje. Não há duas vidas, esta e a outra. Há uma vida única. e nesta vida única nós podemos viver de dois modos. Uma no tempo e a outra na eternidade. Criar o bem-estar para que a sua esposa possa ser tudo o que ela é. mesmo com as chatices. Para quem é casado esse Evangelho é perfeito. Criar para o seu esposo por mais que ele seja um homem duro. Um clima, um ambiente onde o seu esposo possa ser quem de fato ele é. e fazer com que o seu esposo fazer com que a sua esposa experimente no tempo da peregrinação no tempo da vida em que estamos vivendo caminhando para a eternidade que o seu esposo ele tenha desejos de voltar para casa porque em casa ele experimenta esse processo da eternidade pode-se dizer de vocês que são pais que os filhos de vocês sentem desejo de voltar para casa porque encontram em casa esse espaço onde eles podem ser quem de fato eles são sem cobranças ali naquele espaço onde se experimenta a eternidade Deus entrou no tempo criou o bem-estar para toda a humanidade e nós devemos viver a nossa vida com sentido não espere sua esposa morrer para dizer que o ama não espere sua esposa morrer para dizer como importante ela é para você não espere seu filho não espere seu pai morrer para depois ficar chorando levando para Deus as interrogações sem preparar as respostas para as respostas que o Deus da misericórdia hoje auxilia cada um de nós a encontrar dentro da nossa realidade essa certeza de que no tempo nós podemos experimentar a eternidade porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há temor não há mas eu pensei que o meu futuro que o meu futuro está nas mãos está nas mãos do meu Jesus que vivo está porque ele vive porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há temor não há mas eu mas eu pensei que o meu futuro que o meu futuro está nas mãos está nas mãos do meu Jesus que vivo está um dia eu vou cruzar os rios nós morreremos com a certeza da eternidade e verei então um céu de luz que começa aqui em plena glória em plena glória vitorioso vitorioso porque ele vive com as palmas com as palmas eu posso crer no amanhã temor não há temor não há mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos está nas mãos do meu Jesus que vivo está canção nova play ponto com assine já as palmas